Eu vou ao vivo agora para a central de imunização, onde está o Israel Espíndola. Israel, hoje, conforme a gente viu aí na reportagem da Tati Simon, começa então a campanha de vacinação para as pessoas acima dos 31 anos. Como que está na central de imunização neste momento? Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Pois é, começa hoje a campanha de imunização, né? As pessoas com 31 anos mais começam a receber a primeira dose. E aqui na central de imunização próxima à Lagoa Maior, na Biblioteca Municipal Rosário Congro, dá uma olhada no tamanho da dimensão da fila que já se formou. Ana, eu conversei com a pessoa que está na ponta desta fila e ela me disse que chegou por volta das 10 horas da noite. Ou seja, passou a noite aqui na frente da biblioteca, as outras pessoas foram chegando aí 10 e 20, 11 horas, mas chegou aqui 10 horas da noite para garantir aí receber a primeira dose da vacina que está sendo aplicado aqui na central de imunização. Começa hoje também, viu Ana, a receber a segunda dose da AstraZeneca As pessoas que foram imunizadas até o dia 10 de maio Essas pessoas devem procurar os postos de saúde Não é aqui na central de imunização E também a segunda dose da Coronavac quem já foi vacinado há mais de 15 dias Segunda dose da AstraZeneca Segunda dose da Coronavac devem procurar aí os postos de saúde Aqui na central de imunização bem próximo da Lagoa Maior é apenas para as pessoas que irão receber a primeira dose Não se fala o nome da vacina que será aplicada aqui para evitar os sommeliers de vacina Nós estamos acompanhando que muita gente está escolhendo qual vacina receber Por isso, não está sendo informado qual é a vacina disponível Só informa no momento em que a pessoa vai ser imunizada Ela fala qual é a vacina que está sendo aplicada na pessoa Bom, aproveitando que já estamos falando de vacinação Vamos falar do vacinômetro, né? Porque Três Lagoas já vacinou 68,39% Pessoas que receberam a primeira dose Já foram aplicadas 82.862 doses Pessoas que já receberam a primeira dose 56.885 A segunda dose 20.012 E por conta da vacina Janssen Agora nós também temos dados das doses únicas Que já foram aplicadas 5.965 doses Aqui em Três Lagoas Novamente eu pedi para o repórter cinematográfico Cadiz Carlos Mostrar a fila A gente pede para as pessoas paciência A gente sabe que é o momento Em que todos querem receber a vacinação É preciso paciência A central começa a atender das 8 até as 19 horas Enquanto durarem, né? Essas doses E a previsão para amanhã na sexta-feira Também é a mesma coisa 31 anos mais Com atendimento das 8 até as 19 horas Enquanto durarem o estoque de vacinas Então tá aí, Ana Essa é a situação aqui na central de imunização A fila já dobrou aqui o quarteirão É bem grande a procura dos Três Lagoenses Para receber a primeira dose Volto com você nos estúdios Tá certo, Isael Vou até pedir para você e para o nosso cinegrafista Ir no final lá da fila Para a gente mostrar o outro lado Como que está, viu, Isael Até porque tem muitas pessoas que ainda não se imunizaram Ainda não conseguiram nem tomar a primeira dose da vacina Já passou, inclusive, aí Da sua faixa etária Mas por conta das poucas doses Vou até pedir para o Isael Para o Edson Carlos Mostrar um outro ângulo depois para a gente Lá da central de imunização Para que a gente possa ter a dimensão Então vamos ver se a gente consegue, Antônio Luiz Aí a gente está vendo aí Isso exatamente, o Edson Carlos É isso, né A gente está mostrando a fila aí Na circular da Lagoa Maior Neste momento Para quem está pela TVC e pelas redes sociais E a gente vai narrando aqui Para quem está ouvindo pela Rádio Cultura FM Olha só, as pessoas chegaram bem cedo Algumas dormiram lá na fila Conforme o Isael disse O Isael conversou com a primeira pessoa Que está lá na fila nesta manhã Ela chegou às 10 horas da noite, gente Olha só Ela chegou ontem à noite Está do outro lado, né Para quem está vendo A fila já está, circulou ali, né Onde fica aqueles quiosques Na circular da Lagoa Maior Tem muita gente aguardando Para tomar a primeira dose da vacina E é isso, gente Muita fila neste momento Então, se você tem acima de 31 anos Pode se preparar Pode levar seu banquinho, sua cadeira, viu Porque tem fila Lembrando que vai começar a imunização A partir das 8 horas da manhã Só que as pessoas já chegaram bem cedo Para garantir já os primeiros lugares ali Até porque na semana passada No sábado passado Teve pessoas que amanheceram lá Teve pessoas que ficaram mais de 3, 4 horas E algumas não conseguiram ser imunizadas A gente espera que esse total de doses Que chegou hoje Consiga, né, ser aplicada Em toda essa faixa etária Acima dos 31 anos Porque não é só as pessoas Que têm 31 anos Tem muitas pessoas que têm 32, 33, 34, 35 Até os 40 anos Que não conseguiram ser vacinadas ainda Então, esta é a realidade Nesta manhã de quinta-feira Aqui em Três Lagoas Fila para a imunização Contra a Covid-19 Aqui em Três Lagoas Para quem vai receber a primeira dose Lembrando, viu, gente Quem vai receber a segunda dose da vacina Vocês devem procurar os postos de saúde Então, para a segunda dose Nos postos de saúde Para quem vai tomar a primeira dose Na central de imunização Lá na circular da Lagoa Maior